E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora saber tudo que chegou na atualização de Halloween, semana de Halloween no GTA Online, bora lá então pessoal, exatamente, primeiro pessoal, eu quero começar pedindo para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo, e se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum, eu lembro sempre, é só que o like de vocês ajuda muito na ativação do canal, muito obrigado mesmo. Pessoal, é o seguinte, já vamos fazer uma live agora um pouquinho no canal Hunters Clan, assiste a live que vocês vão adorar, e a Rockstar trouxe muita coisa legal no jogo, essa é sem dúvida alguma a melhor atualização de Halloween de todos os tempos. A atualização começou no dia 15 com eventos OVNIs e vai se estender agora até o dia 3 de novembro, então aproveite todas as oportunidades. Falando em eventos OVNIs, os OVNIs vão continuar aparecendo durante todo o tempo, agora de 3 em 3, a partir das 10 horas da noite. E os monstros, os killers da sessão, continuam. E mais, além dos killers na sessão, continua também o carro fantasma. Olha que demais, pessoal. A Rockstar está trazendo muita coisa legal hoje, para complementar. Os peiotes voltaram, são 76 peiotes. Eu vou deixar para vocês no comentário fixo desse vídeo, e também na descrição do vídeo, a localização dos 76 peiotes, para você não perder nenhum, vai assistir e vai coletar seus peiotes. Vou deixar também um glitch para vocês ganharem RP infinito com os peiotes, para aproveitar. 5 mil RP só, vou deixar para vocês aí. E vou deixar outros vídeos também, para que vocês possam aproveitar. A Rockstar está dando triplo de dinheiro essa semana, nos eventos Desafios do Bunker. Está dando duplo dinheiro e duplo RP nos modos temáticos de Halloween. Aproveite, pessoal. O que são os modos temáticos de Halloween? São os eventos que têm batalha de sessão, né? A batalha de mercado. Aliás, a batalha de mercado, disputa de mercado, está em alta no momento. Para quem fizer a disputa no mercado, essa semana, pode ganhar a camiseta de Crimes Gangs Rubi por conquistar a carga do evento. Ou seja, está vendo essa camiseta aí? Conquistou a carga do evento? Levou. E ainda está dando essa máscara que vocês estão vendo aí. Além do disputa de mercado, que está dando duplo dinheiro, duplo RP. Chegou estampa nova. Estampa para o toreador. A estampa rara de tubarão está liberada agora. Outra coisa, o Talgeter é o veículo prêmio desafio de eventos de carro. Você precisa ficar entre os dois primeiros durante quatro dias consecutivos. Os veículos testes da semana são o Paria, o Paria, o Pfizer Comet S2 e o Imperator Vectre. Além disso, o carro do cassino para você conseguir essa semana é o Albany Luscher. Olha que demais, pessoal. Então, tenta lá agora conseguir esse carro. Tem um método para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Os descontos. Você tem 40% de desconto no fliperama para comprar ou reformar. e todos esses descontos que eu vou mostrar para vocês agora aí. 35% de desconto na moto Sanctons. 50% de desconto nos veículos da Arena War. Os Cerberos, o Brutus, os Carab, ainda o Imperator Babilônia, o Anis R380, todos da categoria Babilônia. A Deathbike e 35% de desconto no Crawler. Além disso, pessoal, para o pessoal da Prime tem 100 mil e dinheiro e tem ainda a Mock do Sancton de graça. 70% de desconto para você conseguir comprar a aeronave Bessera e ainda no Z-Type. Então, aproveita o desconto no caso tanto aqui a promoção da Prime vai até o dia 17 de novembro. E quero lembrar vocês ainda que nós teremos live vídeos novos no canal para vocês ainda hoje e live amanhã 8 horas da noite uma live que você não pode perder eventos de Halloween. nós vamos fazer peiotes, né? Bichos versus bichos e monstros versus monstros. Muito top, né, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado, terecido. Grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? oaT opentit polng tech E aí E aí E aí E aí E aí E aí